Já aviso que o vídeo de hoje não é recomendado para corações sensíveis. Teremos informações bullish do mercado cripto e caso você seja mais bearish, não fique ofendido. Não há nenhuma certeza nesse mercado, mas eu não podia deixar de comentar o que eu vi. Então, se você ficou curioso e quer saber mais, só me encontrar logo após a vinheta, é rapidinho. Bom, família, agora sim, sejam bem-vindos a mais um episódio de Liga Cripto com vocês. Mário, muito prazer, caso você ainda não me conheça. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sininho, deixe aquele like que a família Liga agradece. Afinal, nós estamos trazendo vídeos para vocês todos os dias e pelo menos dois conteúdos, então não perca. Agora, sem mais delongas, senhoras e senhores, vamos direto aqui para o nosso gráfico semanal do Bitcoin. E a ideia é continuar analisando, trazer uma continuidade daquele estudo que a gente vem fazendo nos últimos vídeos. E em termos de indicadores, a gente já trouxe aqui a nossa nuvem de Shimoku, que está escondida aqui só para não ficar tão complexa essa visualização. Já trouxemos também a média móvel de 200 períodos, que está piscando aqui e que possivelmente vai ser um ponto de resistência mais cedo ou mais tarde. Vimos também a nossa linha de tendência ascendente, que por enquanto vem oferecendo suporte, o preço do Bitcoin vem se mantendo acima. Como também já trouxemos RSI, já trouxemos o MACD, que vem sendo respeitado também. Acho importante a gente trazer também esse comentário no iniciozinho do vídeo. A gente vem seguindo essa tendência de enfraquecimento, de acordo com o MACD, da nossa pressão vendedora. E no final, o que a gente espera, como eu comentei no último vídeo, como o Rodrigo ensina muito bem lá no curso Plano B, a inversão dessas médias, ou seja, a linha azul, passando por cima da linha vermelha. E caso esse suporte continue sendo respeitado, não é uma questão de muito tempo para que a gente veja alguma alteração nesse cenário. Então, no episódio de hoje, eu resolvi trazer um tweet aqui do Kruger Macro, que traz um estudo em relação a volume. Mas esse volume aqui, no caso, não é aquele volume que a gente está acostumado a ver, que é específico das negociações dentro daquela exchange, dentro daquele mercado exclusivamente. No caso, o que Alex Kruger traz aqui é o nosso indicador de volume agregado do Bitcoin. E o volume agregado, ele traz as informações do mercado spot e dos mercados perpétuos, não só de uma exchange, mas de várias exchanges somadas. Por isso que quando eu olhei rápido esse tweet e vi a barra de volume, entrei aqui direto no nosso Trading View, e mesmo no gráfico da Coinbase, eu não consegui identificar esse volume que a gente vê aqui no print. Mas depois que eu li com mais atenção, eu percebi que se tratava do volume agregado do Bitcoin. E, basicamente, o que a gente acabou de ver há duas semanas atrás foi o volume desse indicador bater máximas históricas. E a importância disso, como ele diz no início do tweet, que eu ainda não havia falado só para a construção do raciocínio, é que, como regra geral, o volume de negociação é maior quando os mercados capitulam. E essa capitulação cria grandes fundos. Virando a página e deixando vocês refletirem, eu trago aqui outro tweet, esse do Aurelian Ohion. E ele traz um estudo dizendo que no stock market, ou seja, no mercado das ações, desde 1877, e nesse estudo a gente observa que apenas em quatro anos, a gente teve um início de ano, ou seja, o primeiro semestre, tão ruim quanto o que a gente está presenciando nesse momento. Que épocas foram essas? 1877, 1932, 1962, 1970 e 2022. Aí você se pergunta, o que isso tem a ver com o Bitcoin, Mário? Afinal, Liga Cripto fala sobre criptomoedas. A grande questão aqui é que em todos, repito, todos esses casos, nos últimos quatro exemplos semelhantes ao que a gente vive hoje, a gente teve um segundo semestre positivo. Ele traz os estudos de candles, pode ver, primeiro semestre, primeiro candle de seis meses, muito negativo, e um segundo semestre, apesar de não ter tido uma recuperação total, foi um segundo semestre positivo. Também em 1932, 1962, 70 e precisaremos esperar para ver o que acontece em 2022, mas eu achei um estudo muito interessante, visto que ele mesmo diz aqui, Bitcoin está altamente correlacionado com o mercado de ações. Ele até colocou como conclusão que o segundo semestre será bullish, será positivo, eu acredito que não dá para a gente bater o martelo com 100% de certeza. A gente sabe que a história não se repete, mas, eventualmente, se ela rimasse aqui, já seria muito interessante. Pausa rápida, família, só para fazer um adendo. Caso você ainda não negocie criptomoedas e tenha interesse, primeiro ponto, estude. Segundo ponto, crie sua conta na crypto.com com o link da Liga Cripto para obter benefícios. E temos inúmeros benefícios também no link da Liga Cripto, que vai estar na descrição desse vídeo. Não precisa se preocupar com isso agora, mas no final, clica lá e vê se você encontra algo que você possa aproveitar, como, por exemplo, também temos benefícios para Bybit. Se você é trader experiente, entre lá com o link da Liga e resgate o seu bônus. Somado a isso, eu estou aqui direto no Token Metrics e olha só o que a gente consegue observar dentro do indicador aqui deles de Breakout Strategy. Basicamente, eles medem a temperatura do mercado, como se fosse um índice de Fear and Greed, só que eles medem a probabilidade de a gente ter um movimento para baixo forte ou um movimento para cima forte. E há muito tempo, olha, há alguns meses, a gente tem o Bearish Breakout acima pelo menos de 85%. Entre 85% a 90%, 92%. E o Bullish Breakout sempre ficou em torno de 8%, 12%. Quando ficou muito bom, ficou 14%. E agora, pela primeira vez, em alguns meses, eu não sei dizer, assim, precisamente 4, 5 meses, mas pelo menos há uns 3 meses a gente não vê um Bullish Breakout com mais de 25%, para ser preciso, 25,3% de chance. Então, sem dúvida, é um ponto positivo. É uma leitura de recuperação, apesar de precoce. Mas no meu último vídeo, já comentei que a gente tinha visto um aumento na porcentagem de chance desse Bullish Breakout e seria muito interessante observar a continuidade desse crescimento. Bom, na semana seguinte, do vídeo que eu postei semana passada, conseguimos evidenciar uma continuidade de crescimento. E isso pode indicar que, aos poucos, as coisas começam a melhorar. Agora, saindo do Bitcoin, vamos dar um geralzão no mercado. Vamos falar de NFT, vamos falar de uma altcoin e uma notícia importante. Tudo isso bem rapidinho para que esse vídeo não fique cumprido. Então, em relação ao mercado de NFTs, infelizmente, aquela projeção que eu tinha feito alguns meses atrás, em que o mercado de NFT parecia estar desaquecendo, indo na direção do mercado cripto como um todo. E, no final das contas, isso faz muito sentido. Mas a notícia negativa aqui, é importante que a gente apresente algum lado negativo da moeda, até para que as pessoas pessimistas não fiquem chateadas comigo. Quando a gente observa aqui a projeção para o mês de julho, eles trazem um número de 474 milhões de dólares. Se a gente arredondar esses números, vamos botar aqui que o volume do mês de junho foi de 1 bilhão de dólares e o mês de julho será de 500 milhões de dólares, possivelmente, a gente vai ter um corte de 50% em todo o volume negociado na rede do Ethereum, no nicho do mercado das NFTs. E se o jogo não está tão bom para o mercado das NFTs, eu, particularmente, até tenho aproveitado algumas oportunidades, mas sei que está realmente muito arriscado, assim como o mercado de altcoins também está. Mas, ainda assim, a gente já começa a observar algumas movimentações referentes a grandes players quando a gente fala do mercado de altcoins. Então, baleias de sandbox aumentaram em 38% quanto às suas bags de sand nos últimos 3 meses. Isso também é um dado extremamente bullish. E, na minha opinião, sandbox, podemos dizer também, a Decentraland ser um dos projetos mais fortes que a gente tem hoje no mercado, voltado para esse nicho de metaverso. É só uma opinião, não é conselho financeiro. E, para fechar, USDC da Circle está a caminho de derrubar o Tether, o SDT, como principal stablecoin em 2022. Então, eu já tinha comentado, inclusive já fiz um vídeo sobre stablecoins. Confesso que, apesar do meu volume de USDT antigamente ser maior do que o meu volume de USDC, a USDC, na minha humilde opinião, sempre foi a stablecoin mais segura desde que eles começaram a fazer report lá em 2021, lá no início de 2021, em relação aos seus dados financeiros, em relação ao seu market cap e, se você tem alguma dúvida quanto a isso, é só você entrar aqui no site da Circle. Lá embaixo, eles têm essa parte de Stability You Can Trust. Logo ao lado, os reports financeiros. Então, temos aqui todos os meses de 2021 documentados. Em 2022, já saiu janeiro, fevereiro, março, abril, maio, falta junho, mas é normal que isso demore. Às vezes, demora um pouquinho mais, só que, como vocês podem ver, são extremamente transparentes e isso, para mim, é um ponto muito positivo, ainda mais nesse momento do mercado. Bom, família, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido essas informações resumidas. Se curtiram, larga aquele like. Família Liga agradece sempre. Fico por aqui, família. Grande beijo, grande abraço e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.